Foi neste ponto da rodovia, próximo à comunidade rural Vila Bonita, em Pato Branco. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira. A colisão frontal foi entre estes dois veículos, a Fiat Strada, com placas de Pato Branco, e o Ford K, com placas de Francisco Beltrão. Com o impacto, os veículos ficaram parcialmente destruídos. O condutor da Strada ficou preso às ferragens. Ele foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que precisou usar equipamentos específicos para o desencarceramento da vítima. O SAMU também foi acionado para auxiliar nos atendimentos, já que os dois condutores ficaram gravemente feridos. Após receberem os primeiros socorros no local, os condutores foram encaminhados a casas hospitalares em Pato Branco. Um dos condutores já estava fora do veículo, acreditamos que ele tenha saído sozinho, estava sentado, consciente, orientado, tinha algum sangramento no antebraço direito, reclamava de algia na pelve e no tórax. O outro motorista estava ainda dentro do veículo, nós chegamos junto com a equipe do SAMU, então o médico do SAMU atendeu ele, e tivemos que, com as nossas ferramentas e desencarceramento, arrombar a porta do motorista e assim conseguimos retirá-lo. Por algumas horas, até a retirada dos envolvidos e dos veículos, o trânsito esteve liberado apenas em uma pista.